Galera, se você estiver interessado em Rignet, vou mostrar todo o seu tênis. Assista o vídeo até o final. Galera, vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Café da manhã no meu Rignet. Olha a quantidade de Rignet bonita que tem. De lá de cá também. Rignet bonita. Cinza, branco, corqueza sem canela, sem cremino. Galera, aqui, ó. Essa é a criação de Rignet. São árvores belíssimas. Olha aí. Aqui eu tenho cinza, tenho corqueza cinza, tenho canela, tenho azul, tenho cremino, tenho sky blue, tenho pallid, tenho lucino, tenho muito Rignet. Tenho mais de 150 Rignet. Se você estiver interessado em saber um pouco mais, saber como é que essas árvores podem ficar assim, ó. Então, calminha, entra em contato conosco. Na descrição, vou deixar o contato. Olha. Pra quem gosta, né, galera, olha. Isso é um evento ambiental muito grande. Tem isso na sua própria residência. Quem gostou, não esqueça, deixe o joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até a próxima.